Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom gente, no vídeo de hoje eu já trouxe mais vídeos aqui pro canal Bom, no vídeo de hoje nós vamos montar uma mesa posta de açaí Espero que você goste desse vídeo, então deixe-me no seu like, com seus amigos e familiares e com todos que você conhece E também aqui na descrição vai estar nesse seu site pra você seguir, curtir, comentar, compartilhar e marcar Então, bora pro vídeo! Bom gente, eu vou sair aqui pra vocês primeiro Aí você conta essa... Eu vou sair aqui pra vocês primeiro o açaí Que é esse daqui, que é com banana Só que pra vocês os próximos ingredientes que nós iremos usar Bom, tem aqui gente a granola Aí tem o leite calçado Aí temos aqui que tem o leite em pó, integral E por último, a manga Nós chamamos o morango E aí gente, são essas aqui as coisas que nós iremos usar Aí tem essa bandeja aqui que é de petisqueira Que ela é muito linda Temos três taças dessa daqui Taça de sobremesa Taça de sobremesa Aí que esses daqui são os talheres O guardanapo Que ele é bem fofinho Igual eu E esse daqui é o prato de sobremesa Que como estamos em três Aí vai ser só pra três pessoas Então gente, ficou assim a mesa Vou sair aqui direitinho aqui pra vocês Aí aqui estão as frutas Aqui está a granola O leite condensado E o leite ninho E aqui ficou E aqui está a granola Aqui o leite condensado E aqui o leite em pó Tem que fechar aí? E aqui estão as frutas E gente, aqui está o açaí Gente, ficou assim O meu açaí Eu coloquei tudo Pronto, Michael Já está bom Vai, agora acabou o vídeo Então gente, ficou assim o vídeo Espero que vocês tenham gostado Me ativa o sininho de noite Que eu sou esperado Depois de ver o meu vídeo E se inscreve no canal Tá bom? Compartilhe esse vídeo Com seus amigos e familiares E contou que vocês se conhecem E tchau Até a próxima